Uncharted The Lost Legacy chega a Portugal na próxima quarta-feira, 23 de Agosto, e a Sony enviou-nos o jogo para podermos dizer se vale a pena ou não. Meu nome é Luís Martins e cá vão 10 razões a considerar antes de comprarem o Uncharted The Lost Legacy. Já jogaram o Uncharted 4? Este é muito parecido. Se não jogaram, eu até recomendaria o Uncharted 4 mais ainda do que o Lost Legacy. The Lost Legacy é realmente muito parecido com o Uncharted 4 no aspecto, gráficos e até gameplay. Muito semelhante mesmo. Portanto, se querem mais Uncharted 4, então sim, The Lost Legacy é definitivamente para vocês. E atenção, eu não disse que se gostam de Uncharted 4 vão gostar deste. Não é bem a mesma coisa. O Uncharted 4 tinha muitas surpresas e este, como é tão semelhante ao Uncharted 4, acaba por ser um pouco mais do mesmo. Mas o Uncharted 4 foi muito bom, portanto se querem mais disso, sim, Lost Legacy, sem dúvida. Mas atenção, apesar de ser muito parecido, é um jogo bastante mais curto. Eu demorei cerca de 6 horas a computá-lo e ainda explorei um bom bocado. Há lá uma parte que jogas num semi-open world, um bocado como era Madagascar no Uncharted 4. E tem lá uma side quest que te dá uns collectables e aquilo ainda demora. E foi aí que decidi que não gostava de collectables de Uncharted, portanto não explorei mais nada o resto do jogo. Mas até aí, ainda fiz uma exploraçãozinha. Portanto, dá para acabar mais cedo ou mais tarde, depende do quanto quiserem explorar, mas deve andar à volta das 6 horas. Por outro lado, é mais baratinho. Em vez dos 60 ou 70 euros, Lost Legacy só custa 40 euros. E estes 40 euros vêm com o multiplayer do Uncharted 4. Portanto, se ainda estão a jogar o Uncharted 4 multiplayer, já não precisam de o ter instalado, porque este jogo já o tem. E vem também com um novo modo de survival, que é basicamente um hard mode, em que te juntas com os teus compinchas e matas um monte de inimigos. Falando de história, a Chloe morre no fim. É, spoiler, tomem lá. Estava a brincar. Não, não morre nada. Quem morre é Nadine. Bom, mas falando de história sem spoilers, o Nathan Drake não está cá. A personagem principal desta vez é a Chloe, do Uncharted 2, acompanhada pela Nadine do Uncharted 4. Um par muito pouco provável, mas que está muito bem explorado na história. E isto são boas ou são más notícias, dependendo de quem as ouve. Para os fós de Nathan Drake, certamente que vão ter saudades dele. Mas para quem já estava farto, a Chloe preenche muito bem os seus sapatos. A história também é muito mais focada na caça ao tesouro. Eu acho que ao longo dos tempos, os jogos de Uncharted começaram a contar cada vez mais histórias focadas nas personagens. Histórias mais pessoais. Com a caça ao tesouro ficando cada vez mais e mais secundária. Este jogo volta um pouco aos 3 primeiros jogos de Uncharted, com a caça ao tesouro no centro. E as histórias pessoais ainda estão presentes, mas já não são tão focais na história. Por esta razão, não considero que seja necessário ter jogado os Uncharted anteriores, se quiserem experimentar este. Há várias referências aos jogos anteriores e, tecnicamente, ele passa-se depois do Uncharted 4. Há certos pontos da história que partem do princípio, que toda a gente já jogou os jogos anteriores. Mas visto que o foco é na caça ao tesouro, e este é um tesouro novo, que nunca foi falado nos jogos anteriores. Acho que não fará muito mal entrar no Lost Legacy sem ter jogado os outros jogos. Há coisas que vos vão passar ao lado, têm de entrar no jogo com essa expectativa. Mas vão perceber sem problema a maior parte do jogo. Apesar do jogo ser um Uncharted 4 Lite, como eu lhe chamo, graficamente é tal e qual o Uncharted 4. A animação das personagens, o voice acting, os ambientes que exploras, toda a apresentação tem uma qualidade incrível. Não parece um jogo de 40€. Eles podem até ter feito um jogo mais pequeno e ele pode ter alguns defeitos que os outros Uncharted não tinham. Mas os gráficos, epá, não são um desses defeitos. Está lindíssimo o jogo. E não se deixem enganar, o Uncharted 4 saiu o ano passado, mas se ele saísse este ano, toda a gente se babava com os gráficos na mesma. Mas já que falamos em alguns defeitos que este jogo tem, vamos lá ao que eu menos gostei. Este jogo não tem tanta capacidade de surpreender para quem já jogou o Uncharted 4. Quase todos os truques que este jogo tem, são truques que nós já vimos. Por exemplo, lembram-se quando chegamos a Madagascar e vimos aquela área enorme para explorar e tínhamos um jeep? Eles fazem exatamente a mesma coisa no Lost Legacy, mas numa área diferente. E em vez de ser uma surpresa, é mais uma lembrança de algo que já fizemos. E isto acontece constantemente ao longo do jogo. Algumas surpresas novas, mas não são suficientes. Espero que gostem de arrombar fechaduras! O gameplay de Lost Legacy é igual ao Uncharted 4. Disparas uns tiros atrás de cover ou pendurado em qualquer sítio. Trepas muros infinitos e tens até o novo sistema de stealth do Uncharted 4. Mas o que a Chloe faz de novo é arrombar fechaduras. Muitas! Muitas fechaduras! E eu acho incrível como se arrombam fechaduras há tantos anos em videojogos e ainda ninguém descobriu uma maneira divertida de o fazer. E bem, também não foi desta. Finalmente, não gostei muito dos puzzles. Falando de uma forma geral. Acho que ao longo dos tempos os puzzles de Uncharted têm vindo a ficar cada vez mais fáceis. Ou sou eu que estou a ficar muito inteligente. Mas isso para mim não tem mal nenhum. Desde que os puzzles sejam divertidos de os resolver. Há puzzles bons em Lost Legacy. Mas também há os piores puzzles que já existiram em Uncharted. Puzzles super fáceis em que a solução é óbvia, mas demoram tempo a resolver. Então deixa de ser divertido e passa só a ser trabalhoso. Portanto, se os puzzles eram uma das vossas partes favoritas destes jogos... Tem alguns bons, mas eu acho que é o jogo mais fraco em termos de puzzles de todos os Uncharted. E aí estão 10 razões que vos podem levar a considerar comprar o Uncharted Lost Legacy ou não. Digam aí nos comentários se este jogo é um sim ou um não, na vossa opinião. Vão comprá-lo? Querem jogá-lo? Sim ou não? E como sempre, rapaziada, muito obrigado por terem vindo. Meu nome é Luís Martins. Um beijinho na bochecha. Tchau, tchau.